Querida Neuza, espero que esta encontre você aos beijos com Marcelo, beijos com sabor de paixão e cebola picada. Levar ao forno e esperar por vinte e sete dias. Há vinte e sete dias aguardo a ligação do meu telefone, mas o senhor é um fingidor, finge tão completamente. No dia das mães, dê uma Olivette de presente. A Olivette tem um modelo de máquina para cada modelo de mãe. Um beijo, Célia. Aguarde o próximo capítulo e sirva bem quente. Com cópia para os jordais. Sim.